Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Já são 5 e meia da manhã e vou falando um pouco mais baixo porque a minha família está dormindo ainda. Então, vamos falar hoje, aproveitando a cápsula do conhecimento pra vocês que estão digerindo de manhã bem cedo. É muito bom pra fazer isso, bom pra ouvir a cápsula que aproveite pela manhã, tá? Então, nós vamos falar hoje de uma substância que nutre o ím e treina o calor falso. Então, nós vamos falar de digupi. Digupi. Então, digupi, ela tem uma predileção pra penetrar nos canais do pulmão, fígado e rim. Então, ela tem um sabor que é levemente doce porque ela vai nutrir o ím. Geralmente, as que nutre o ím são um pouco doces. Ou são doces ou são levemente doces ou brandamente doces. Então, ela é com sabor doce ou levemente doce e temperatura como fria. Então, ela é fria porque ela tem que drenar esse calor. Então, qual que é a função dela? É de refrescar o sangue e drenar o calor falso. Simultaneamente, nutrir o ím. Então, essa é uma das funções de digupi. Existem outras funções, mas como, por exemplo, falar de mais uma delas. Drenar o calor do pulmão e nutrir o pulmão. Então, essa é mais uma função de digupi. Existem outras que depois você pode aprender dentro do curso. E ela tem uma dosagem básica de 6, entre 6 e 15 gramas para prescrição. Ela pode chegar até 20 gramas, tá bom? E atenção às pessoas com os pacientes com deficiência e perda fecal ou diarreia. Então, ela deve ser evitada. Ela é contraindicada para evitar aumentar essa condição do paciente. E ela é muito indicada quando, na presença de deficiência do ím, quando o ím, ele eleva o ían, ou seja, o calor falso, sobe. E ele causa desconforto nos dentes, ou dor de dente, ou sensibilidade no dente. Então, isso é uma característica que vê-se na prescrição de digupi. Farmacologicamente, ela tem, né? Dentro do ponto de vista da pesquisa, dentro da medicina ocidental, ela tem uma função anti-hiperlipidêmica, hipotensiva, antineoplásica. Mas a gente não segue muito, é mais para a gente conhecer e entender como é que é isso, tá bom? Então, tá lá, presente também na forma gu jin sa, né? Jin re gu jin sa também. Jin re gu jin ta, jin gu sa. Então, tá lá. E o que mais temos para falar dela? Que é uma substância que atua muito bem na síndrome de deficiência, tanto do ím como do pulmão. Por isso, a gente utiliza muito ela na tuberculose, em caso de tuberculose, em caso onde há calor no pulmão por deficiência do ím. Tá bom? Então, a pílula de hoje é digupi e a gente se vê amanhã. Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Obrigado.